Boa tarde galera, meu André falou, eu vou falar aqui com vocês sobre a área que eu tenho estudado e tenho trabalhado mais desde que eu comecei o mestrado, até um pouco antes. Vai ser uma apresentação bem todutória, eu vou começar bem pelo básico, mas dependendo de como vocês estiverem, no final também a gente pode falar umas coisas mais específicas e se vocês também quiserem colaborar com alguma coisa. Então para começar, vai ser sobre Network Science, redes complexas, em português, ciência de redes, eu acho meio estranho, normalmente eu falo Network Science. Aí eu fui começando com uma definição bem básica, que seriam redes. Aqui tem uma definição bem básica, falando que seria uma coleção de pontos ligados por linhas, que se vocês pararem para pensar, você pode considerar que são vértices ou nós com conexões também chamadas de arestas, que todo mundo aqui deve saber que pode ser análogo ou um grafo. Então, por exemplo, aqui a gente tem umas definições em outras áreas, por exemplo, o pessoal da sociologia gosta de falar bastante de atores e relações entre pessoas, porque no final é isso que ciência social está estudando. no século 21 teve um grande boom em Network Science, no ciência de redes. Só que a gente já começava a estudar isso há muito tempo atrás. Então, por exemplo, a teoria dos gráficos começou, como um ramo da matemática discreta, com um problema que todo mundo aqui deve conhecer, que são as pontes de Konigsberg. E eu acho que todo mundo aqui já viu, né, esse problema, que você tinha que achar um passeio, né, que passava por cada ponte apenas uma vez. Então, é legal falar isso para vocês, porque todo mundo já viu, né. Então eu vou passar um pouco mais rápido essa parte, para a gente ter um pouquinho mais de tempo no final. Aí, em 1933, a gente tem que Jacob Moreno, que foi um sociologista, médico, filósofo, igual todo mundo era antigamente, e ele fez o que chamou primeiro sociograma, né. O sociograma, basicamente, é você definir uma rede social, um grupo, né, com pessoas, que seriam os nós, e suas conexões. Aqui, esse primeiro sociograma que ele fez, é um sociograma de uma escola. Então você tem grupos de meninos e meninas. Eu não lembro qual dos dois é qual, mas você pode ver que é um grupo bem separado. E o interessante é ver que tem uma conexão apenas. Então, reflete um pouco das características das escolas naquela época, daquela sociedade. E isso foi um pouco inovador, no sentido de dar apresentação, né. Como você consegue estudar um grupo através do sociograma. É fácil de ver que vocês conseguem distribuir os grupos de meninos e meninas com uma olhada rápida. Nessa mesma linha, tem o trabalho do Mark Lombardi, né, que ele era um artista. E ele pegou fiascos globais da década entre 1980 e 1990 e mapeou, né. Ele, como ele era um artista, ele conseguiu fazer isso muito bem. Ele pegou isso de fontes de jornais, revistas. E foi tão interessante que tem, por exemplo, esse texto, né, que fala aqui sobre o Departamento de Segurança, né, dos Estados Unidos. Que achou o trabalho muito revelador, não porque eles mostraram, ele mostrava conexões que não existiam, que eles não conheciam. Eles conheciam essas conexões. Mas existia um jeito elegante de você conseguir entender os dados e conseguir captar o sentido que tinha naquilo, né. Se vocês olharem, é muito fácil de ver, por exemplo, que alguns nós aqui tem algum papel, talvez, um pouco mais importante, porque levam mais conexões. Então, a visualização já é uma área interessante do estudo de redes. Aí, pra falar mais um pouquinho aqui, né, dessa motivação, tem a história do Saddam. Alguém sabe aqui, mais ou menos, como que foi achado o Saddam? Na época, eles separaram em cartas, né, com cartas de baralhos, as pessoas mais importantes, né. E o Saddam era a pessoa mais importante. E eles conseguiram pegar as pessoas mais importantes. Em ordem de poder, eles foram pegando muitas pessoas, mas eles não conseguiram chegar no Saddam. E as pessoas que trabalhavam lá, eles não tinham consciência de network science, de redes complexas, ou qualquer que fosse as coisas que estavam acontecendo. Isso foi no ano 2003. Mas, assim, intuitivamente, eles começaram a ver que existiam algumas pessoas nos laços do Saddam que talvez pudessem fazer com que a informação do paradeiro dele fosse descoberta, né. Com isso, o que eles fizeram? Eles começaram a mapear pessoas mais importantes e tudo mais. Eles chegaram em duas pessoas. Uma é o Ibrahim, a outra eu não lembro quem que era. Só que eram pessoas que não tinham uma posição muito relevante na hierarquia de poder, mas, acho que um deles era segurança, mas eram pessoas próximas e tinham muitas relações. Por isso, essas pessoas não tinham um esquema de segurança, muita proteção de informações para que as informações não vazassem. Só que eles tinham muito contato com o Saddam. Então, foi no momento que eles começaram a ir atrás dessas pessoas, que eles conseguiram descobrir, depois de eles terem montado o ciclo social dele e visto como que ele era, eles chegaram ao paradeiro de Saddam muito mais rápido. Talvez eles não conseguissem chegar se não fosse por isso. Então, essa já é uma prova que existe um motivo por que se estuda as redes. Claro, existem outros mais, mas isso é bem fácil de falar. Antes de falar, aqui, entrar nessa parte de complexidade, eu queria mostrar um vídeo, mas ainda na parte de redes sociais, de ciências sociais, eu falo mais, até meus exemplos são mais orientados nisso, porque é a área que eu trabalho, que eu sei mais, mas o objetivo geral dessa palestra é ser sobre redes, no geral. Só que é mais fácil usar um exemplo. Então, aqui eu vou mostrar um vídeo, que na verdade é um estudo, acho que é de Granoverter, falando sobre a força dos laços fracos entre pessoas. O que viram os laços fracos? Não, não abriu, eu estou dando um preview. Porque esse vídeo é meio rápido, ele é um minuto. Só para falar, os laços mais fortes, eles são mais fortes porque eles estão dentro de uma configuração onde essa pessoa tem muitos amigos em comum, ou muitos outros nós em comuns com a outra pessoa desse laço. Então, eu vou mostrar o vídeo rapidinho. É um vídeo bem legal, é um canal de Norton Sociology no YouTube, tem bastante coisa legal. Deixa eu ver se o som vai sair. Chapter 5, Groups and Networks. Paradox, the strength of weak ties. É a pessoas com quem nós somos a elite connectives que oferecemos os mais oportunidades. Ainda que eles vivem alone no mundo, sem internet accesses, eles são provavelmente membros de vários diferentes grupos de social. Estão homens nos geor решados que são pouringvoorados abertos nos relacionamentos. Então, após a diferença os seus livros, um número diferente dos seus 97 Eristasители física são feitas entre elas casa egemidas. A mais imbede a tie, 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 a mais imbede a tie. Mas, às vezes, a tie não é tão imbede. Por exemplo, Maria e Tyler são as social entrepreneurs. Nós sabemos isso porque os pessoas no top têm no connection com os pessoas no bottom, além de eles. Por exemplo, a tie entre Maria e Tyler é o que as sociólogas chamam a weak tie, que é, não renforça através de conexão. Esse weak tie provides no opportunity for dating e job referrals, não só para eles, mas para os amigos também. Maria e Tyler são posicionados para medir a comunicação entre os dois, e os dois, até o tempo os outros. Em technical termos, eles geram a estrutural hole. Esse theory applies not only to groups of people, mas também to groups of nations, corporations, bureaucracies, e qualquer número de outras social formas. A bottom line é que se você for a tie, se você for a tie, a tira que você tem uma imbede a tie. Mas, se você for a new romântica potencial, ou a finding de joie, que você for a new romântica potencial, que você for a new romântica potencial. Acho esse vídeo bem interessante, porque ele apresenta bem rápido esse conceito do canal. É Norton Sociology. É interessante você ver que, por exemplo, nesse caso, se você visualiza as informações das conexões das pessoas como uma rede, é mais trivial de você perceber que uma conexão entre dois grupos, só é feita por duas pessoas, se existe só um caminho, se esse caminho quebra, você acaba com a conexão entre os dois grupos. Isso pode ser transposto também em uma rede de, por exemplo, de transações de comércio. Se existe uma aresta que liga duas partes ou dois países, algumas coisas e ela quebra, então você pode ter uma reação muito desastrosa. E essa é a força desses laços mais fracos, no sentido que não existem outras conexões que os reforcem. Então, antes de entrar em um pouco mais de detalhes, já que essa é ciência de redes e redes complexas. Então, por que complexo? De onde veio essa palavra complexo? Então, vamos fazer só umas definições aqui, que é do Dictionary.com. Então, por exemplo, complexo pode ser dito como composto por muitas partes interconectadas. Composto, por exemplo, se tem um complexo de estradas. Aí tem uma definição um pouco diferente, que é muito complicado, ou um composto de partes, unidades, que é difícil de você entender, igual a última definição que está dizendo. Ele é difícil de entender ou complicado de entender. Então, a palavra complexo, para a gente, acaba sendo um pouco fácil de entender, porque o próprio significado é imediato. Então, ela é complexo, é difícil de entender. Mas e complexidade? A gente vê bastante complexidade aqui na parte de complexidade de algoritmos e tal, mas em outro jeito, por exemplo, complexidade. Em ciência, você pode ver que alguns sistemas, ele tem um comportamento, um fenômeno, que ele é totalmente inexplicável por uma análise convencional. Então, por exemplo, se você for analisar as partes dele e tentar entender como esse sistema funciona, você não vai conseguir entender ele muito facilmente. Às vezes, as análises tradicionais não permitem fazer isso. Então, na última definição aqui, essa é da enciclopédia britânica, já é uma definição que eu gosto mais. Por exemplo, essa complexidade, também entendida como comportamento emergente, que eu acho que o André já falou aqui com vocês algumas vezes, acontece em muitos sistemas complexos, como, por exemplo, o mercado, ou o cérebro, ou redes sociais, fenômenos sociais. Então, existe um comportamento emergente que, se você for analisar simplesmente as partes ou fazer uma análise superficial, você não vai conseguir entender. E é essa complexidade que a gente tenta atacar. Então, um exemplo legal, Dory falou na sua definição, seria o cérebro humano. E alguns dados interessantes aqui sobre o cérebro humano. Então, 85 bilhões de neurônios. Esse número é um número estimado, tem bastante divergência nos números. Então, cada neurônio teria 10 mil sinapses, um quadrilhão de conexões. Então, esse dado aqui é um pouco antigo, mas você já viu que é um poder bem grande. 6.4 vezes 10 a 18 instruções por segundo, que seria igual a todos os computadores em 2007. Aí tem o resultado de uma simulação em 2013, quase 83 mil processadores, levaram 40 minutos para emular um segundo de um cérebro biológico, que tinha apenas 1.73 bilhões de neurônios. Eu não sei como seria isso hoje, né? Mas, ainda assim, é muito difícil de entender o cérebro humano. Ele é muito complexo. Então, vamos lá. De onde vem essa complexidade, né? De onde vem a complexidade do cérebro humano? Por que a gente não consegue entender o cérebro humano tão fácil? A gente fez tanta coisa. Será que os genes têm um papel fundamental? Não sei, né? Alguém pode falar isso. Então, por exemplo, se a gente for estudar o genoma, menos de 24 mil genes. Seria mais ou menos 2 CDs de informação. Será que estaria aí o segredo do cérebro? Ou seria um quadrilhão de conexões? Então, a gente vê que existe muita dificuldade em entender como essas conexões funcionam. Mas, tá, a gente tem essas conexões. Mas, onde está o comportamento emergente? Qual que é a dificuldade de entender o cérebro? Então, você pode ter aqui, né? A complexidade emergente. Por exemplo, o cérebro. Existe essa suposição, né? É difícil de falar em provas, né? Quando você está falando sobre o cérebro. Mas que todo o cérebro, ele pode vir de algumas regras simples. Por exemplo, quando a gente nasce, quando a gente é pequeno, a gente cria muito mais neurônios e conexões do que o necessário. E nos primeiros anos de vida, a gente começa a reenforçar os que a gente usa mais, os mais importantes. E vai matando os outros. Então, são umas regras muito simples. Reenforça os que você usa mais. Acaba com as conexões que você não usa tanto. e não segue um plano. E, como eu disse, vem de partes simples ou... ou regras simples. Aí, interessante, aonde eu queria chegar aqui é falar que esse tipo de comportamento emergente é comum. Ele é comum em sistemas de diferentes naturezas. E, agora eu vou mostrar um outro vídeo. É só falar essa frase, né? Essa frase do Stephen Hawking falando que o próximo século seria o século da complexidade. Eu acho que, talvez, alguém aqui já trabalha com isso. Alguém aqui trabalha com sistemas complexos? Então, esse é um videozinho introdutório sobre sistemas complexos. É interessante... Eu gosto de definir redes complexas pela visão dos sistemas complexos. Então, a gente falou aqui um pouco sobre o surgimento da teoria dos grafos e tudo mais. Falou como... o que seria a complexidade. Então, antes de a gente entrar em uma definição mais profunda, vamos falar um pouco de sistemas complexos. Lola brasileira. Lola brasileira. Lola brasileira. Testa, você teve isso em uma definição? Alguém? Testa, você sabe como você nunca olheu com esse человека? Quando você está olhando para uma espada de bairros ou uma espada de fios, você está olhando o comportamento de um sistema de many interacting parts. Em esse caso, individual birds ou individual fish são os parts. Systems onde os unexpected patents emerge como os outros muitos individual parts interactuais são chamados complex systems. O teste de complex systems foi recentemente reconhecer como um novo tipo de ciência. O mundo está ótimo para encontrar exemplos de complex systems where the actions of individuals turn into the behaviors of a group. This bird flock is an example of a complex system in action. To understand how any complex system works, it's important to answer two basic questions. How do each of the parts of the system behave? For example, how does each bird in a flock behave? And how do the parts act together to form the behavior of the whole system? For example, how do individual birds in a flock act together to form beautiful flying patterns? Let's look at the first question. How does each bird in the flock behave? Believe it or not, every bird in the flock is following the same three simple rules. Stay close to, but don't bump into the birds around me. Fly as fast as the birds near me. And move towards the center of the group. Now, for the second question. How do the individual birds in a flock act together to form these beautiful flying patterns? You might think there is one leader bird who is somehow sending messages to tell other birds in the flock where to fly. But really, it's much less complicated than that. When hundreds or thousands of birds each follow the same three rules, amazing flocking patterns emerge. Sometimes, even if you can figure out how each individual in a complex system behaves, it's really hard to predict how a system as a whole will behave. But what types of patterns will emerge when many individuals are all acting at the same time? This is where the power of computer simulations comes in. I'm going to go back to this part because here it doesn't matter so much for us. But I like this introduction to this video. And it's interesting to see how they explain it, right? It's not easy to measure it to be able to measure it, right? It's not easy to measure it, right? It's not easy to think about whaib are the President of the Bando of Pássaros. It's not easy to measure it. Apesar of the rules of the Pássaros individually to be simple. So, I think there are three rules. And it's not easy to understand. Cara, eu não sei dizer Perfeitamente Eu acho que dificilmente tem uma prova concreta Mas acho que é uma suposição Bastante consolidada E considerada Uma prova que eles usam muito nesse caso É que tem uma área da biologia Em que eles usam simulação E comparam os resultados Com as observações no real Até o grupo de autômatos que eu estou orientando Estão vendo os casos assim Então eles conseguem simular comportamentos desse tipo Sem você ter o líder usando essas regras Entendeu? Não é só o autômatos Você pode usar o autômatos Mas tem simulações que eles usam Que conseguem simular comportamentos desse tipo É que Você teria dois Assim, acho que duas abordagens Por exemplo, se você quer provar O comportamento de um pássaro individualmente Você pode pegar os pássaros individuais E estudarem eles Mas o que acontece, por exemplo Em muitos Até com estudos em redes Você atribui algum comportamento aos nossos Assim, as pessoas se comportam desta maneira Em um grupo Por exemplo, o modelo do Preferential Attachment é isso Ele fala como você se comporta E dado esse comportamento Como seria a configuração da rede E eles verificam que esse comportamento Bate com uma rede real Então você consegue falar Pô, essa descrição do comportamento Gera uma situação real E normalmente é essa abordagem Que as pessoas que trabalham Com redes complexas usam Tanto isso no caso dos pássaros Como em outros O que eles querem usar O que eles tentam usar O argumento deles É que Se você for estudar Simplesmente o pássaro individualmente Ou, por exemplo, vai estudar O bando inteiro Você não consegue prever muito bem Agora, se você estudar Eles em conjunto Pensando que eles trabalham Conectados Você conseguiria entender melhor Como isso funcionaria Os sistemas complexos Só para entrar na definição Antes de Falar mais De redes complexas São elementos Não necessariamente idênticos Conectados por diversas Iterações E aí tem Essa frase Que Na verdade Podia ser Essa aqui direta Que ela é uma frase Que vem do Barabase Que é um grande Nome De redes complexas Falando que Por trás De cada sistema Estudado Em cada sistema complexo Existe uma rede Que define Suas interações Essa frase É um pouco forte Mas não é tão forte Que nem a outra Falando sobre O surgimento Da rede complexa O que ele fala A gente nunca vai entender O sistema complexo A menos que a gente Mapeie E entenda As redes Ou a rede Que está por trás De cada sistema Então A hipótese De quem está Nessa área É que Se a gente consegue entender Se a gente mapeia O sistema como uma rede Nós conseguimos Entender como O sistema funciona E Como seria Esse sistema Como seria Essa rede Seria Uma rede Com Uma topologia Não trivial Com características Topológicas Não triviais Seria isso Não é trivial Se fosse trivial A gente saberia Não teria por que pesquisar A gente quer entender O que é Essa topologia Nos traz Informação E uma coisa Que foi muito interessante Que aconteceu Logo Depois do advento Da Ciência de redes Foi que Muitas redes Por exemplo Da natureza A tecnologia Eram muito mais Similares Do que Alguém fosse Acreditar De início Então por exemplo Existe uma semelhança Muito grande Em Redes Moleculares De transcrição De genes Redes sociais E é muito estranho Você pensar isso Porque por exemplo Uma rede Molecular Teve bilhões De anos de evolução Para montar aquela rede Agora uma A topologia da internet Quanto tempo tem? Então Por que Por que Essa topologia Tem Essas topologias Diferentes De ramos Tô meio diferentes Tem uma similaridade O que acontece Por exemplo Aqui a gente tem Uma rede de transcrição De genes Você pode ver A topologia dela Com alguns nós Com mais conexões Explica o pessoal O que você está Chamando de topologia Quando eu falo Em topologia E com outros trabalhos Vamos falar de topologia No momento que Você Por exemplo Desenha Essa rede Com seus nós E conexões Você tem um mapa Um mapa Que descreve Essa rede No sentido Você tem Essas conexões Você tem Os nós E você Tem nesse mapa Que você tem Alguns nós Bem centrais Então o que seria Uma característica Topológica da rede? Uma característica Topológica Seria o diâmetro Como seria também O diâmetro De um grafo Então o diâmetro O que seria o diâmetro? Seria o maior Menor caminho Entre dois nós Então entre todos Os menores caminhos Entre dois nós O maior deles É o diâmetro Então qual Qual o maior caminho Que você pode fazer Para chegar De um nó Ao outro Então essa é uma característica Topológica Do jeito que fosse um mapa Como se fosse uma estrada Então Eu acho que essa analogia De uma estrada De um De ruas E cidades É É um pouco fácil De entender Então as características Topológicas São similares A gente tem poucos nós Centrais A gente tem diâmetros Pequenos Então Aqui eu tenho Alguns exemplos De umas redes Essa de Transporte aéreo Aí também dá para ver Que tem alguns Nossos centrais Só que essas redes Essa aqui por exemplo Você sabe que Existe um processo Evolutivo Que gerou a construção Dessa rede Essa aqui já foi Gerada via Interesses humanos De locomoção E E transporte De mercadorias Outra De Metrôs E trens De proteína Então você pode ver Que são redes De natureza bem diferente Aí tem outras Aí você pode ver Por exemplo De redes sociais Cadeias alimentares Grafos de citações Que podem ser vistos Como uma rede social A internet Uma rede neural Então existem Algumas características Muito similares Entre elas Então por que? Então a gente pode perguntar Será que aleatório? Perfeito O seguinte A natureza própria A essência própria Da natureza Se você vai olhar O que é isso Porque é a evolução Padrões Em vários Tipos de sistemas São tênticos Entende? Então Quando a gente olha Assim Há mais Redes Aéreas São parecidas Com Tem uma Finalidade Com Redes De formação Das células Ou de formação De um outro Tipo de sistema É porque basicamente A que forma Cada rede Se sim A essência A vida O modo como Isso foi Transcorrendo Foi Sendo aplicado Em diversos Contextos Né? O que pode ser Variado um pouco Mas Eu sempre quei Isso é essencial É Se encontra O grande O ponto interessante É que se encontra Uma similaridade A gente não pode falar É um pouco difícil Falar que elas são idênticas Mas em muitos aspectos Elas são similares E em aspectos mais importantes Elas são muito similares E talvez isso Porque exista Os requisitos Sejam o mesmo A manutenção A existência Da rede Das redes Em diferentes cenários Nível molecular A nível espacial Ou Interações sociais Ela requer As mesmas coisas Para se manter Existem essas hipóteses Existem outras hipóteses Mas O que a gente sabe hoje É que elas são similares Então Se você estuda As redes A um nível abstrato Você consegue explicar Fenômenos em diversas áreas Por causa dessa similaridade Porque É um pouco difícil de falar Mas a gente sabe que Elas são muito similares E Você consegue Por exemplo Perceber que Algumas regras Gerais Se aplicam Com pequenas alterações Em sistemas diferentes Por exemplo O preferente Ou até Te manda Em redes neurônios Em redes sociais Eles tem motivações Diferentes Mas eles acabam Se aplicando Por alguma estrutura De requisitos De requisitos Então por exemplo Aqui Falando sobre Um pouco sobre Grafos aleatórios A gente tem Os grafos de Erdos e Reine De 1959 Que Esse é um trabalho Muito citado Na verdade O que seria Um grafo Aleatório Seria um grafo Onde a probabilidade De existir Uma conexão Entre dois nós É idêntica Para todos Os pares de nós Da rede Então vocês podem ver Como que ficaria Por exemplo A topologia De um De um grafo Aleatório Aqui Nosseramente Os nós São idênticos Então Vocês acham Que por exemplo As Redes complexas Redes que eu citei De transcrição De genes Uma rede De transporte Ela é uma rede Simplesmente aleatória De comportamento Aleatório Alguém fala Eu acho que é Eu acredito Então A gente sabe Que existem Sistemas Complexos Esses sistemas Podem ser Descritos Por redes Essas Redes Tem Características Topológicas Similares Elas são Muito similares Por que Elas são similares Porque todas São aleatórias O que O que O que O que rege Essas redes Então por exemplo Vou dar Por exemplo Mostrar aqui De volta A rede Transcrição De genes Você vê que Essas redes Aqui Essa rede Ela tem Nó centrais Que tem um papel Talvez fundamental Na rede Nóis em volta Então talvez Você tenha Caminhos pequenos Por exemplo Para você chegar Aqui Para um outro lado Você conseguiria Ir para esse nó E ir para o outro lado E agora Como seria Essa rede aqui Essa rede Por exemplo Gerada pelo modelo De De erdos De um grafo aleatório Você vai ver que Os nós No geral Eles tem Uma distribuição Grau dos nós As conexões Que chegam E saem dos nós São bem Parecidas Ele já não tem Uma característica Topológica Igual por exemplo Daquela rede Então É importante Aqui frisar Que essas redes As redes complexas As redes que a gente Está estudando Não são redes Simplesmente aleatórias O comportamento Delas não é aleatório Então o que É esse comportamento O que O que a gente Está querendo estudar Então Vamos entrar Em redes complexas Elas têm Características Topológicas Que não são Triviais Não são aleatórias Uma rede aleatória Ela é trivial Ela é aleatória Trivial no sentido De mais fácil Descrever o seu comportamento Então por exemplo Redes do mundo real Elas não são Puramente regulares No sentido regular Por exemplo Pode ser que todos Os nós Tenham Os mesmos Vértices Os mesmos Graus Então existem O mesmo número De conexões Chegando e saindo Dos mesmos nós Então por exemplo Isso aqui Seria uma Pode ser uma Rede Isso é uma rede Regular Subgrafe Bem pequenininho Elas não são Totalmente regulares E elas não são Totalmente aleatórias Então elas são Esse intermediário Então a gente tem um exemplo Vou falar aqui com vocês De dois estudos A teoria dos mundos pequenos E redes livres de escalas E aqui tem essa foto Que ela é usada Em todas as apresentações Sobre redes complexas No mundo inteiro E que mostra Mais ou menos Uma Acho que é A internet Em 2000 Ou alguma coisa assim Isso aqui Acho que todo mundo Já ouviu falar Os seis graus De separação No estudo De Milgram De novo Milgram Um sociologista Então A área de redes sociais Tem bastante Comunicação Com Entre a computação Física Matemática Ciências sociais Economia No geral Pode ser visto Como dentro Das ciências sociais O que o Milgram Falou Que Na verdade Esse experimento dele Ele fez lá nos Estados Unidos Com cartas Mas é É bom usar esse exemplo Que ele viu que Que existia um caminho Pequeno De seis pessoas Entre qualquer pessoa Que vivia nos Estados Unidos Então Transmitindo cartas Ele conseguiu chegar A essa conclusão Aí tem Por exemplo Estudos que Você lembra Você lembra Como foi Esse experimento Eu não sei Se você já Falou Esse experimento Com o final O que eu fiquei curioso Aí É por exemplo Eu entendo Que pode ser Só aqui Mas eu teria que Chegar no Obama 76 pessoas Que você pensar Qual a pessoa mais parecida A pessoa que seja Mais próxima de você Ainda não é muito próxima Muito provavelmente Então Ainda assim Já é um número pequeno Só que Esse é um estudo Que foi feito Em uma escala pequena Ele foi feito Nos Estados Unidos Com Só Só vou terminar É Com uma estrutura Pequena Então Existem pessoas Que estendem isso Para o mundo inteiro Só que Houve outros trabalhos Por exemplo Eu acho que foi Eu não vou lembrar De quem que foi O trabalho agora Mas Que chegou O Facebook Por exemplo Ele tinha Um Um grau de separação De quatro pessoas Só que No mundo inteiro Se você considerar As pessoas No geral Você teria uma Separação de oito O interessante Não é Considerar um número De seis Ou de quatro Ou de oito É pensar que Você tem um Diâmetro pequeno Você tem Uma distância Média pequena Entre duas pessoas Ah Do Facebook É Porque É natural Você pensar Que o Facebook Provavelmente Vai ser uma rede Mais Conectada Então Isso é interessante O que ele fala O grau De separações Ele tem Ele fala World shrinking effect Que seria O mundo está Encolhendo Encolhendo no sentido Que É muito Você tem Um caminho muito Pequeno Entre duas pessoas Na média O caminho é pequeno Isso é interessante Isso Isso Foi depois Estudado mais Pelo trabalho De Duncan Watts Que é um cara Bem famoso Que agora Ele é da Microsoft E O que eles viram Que alguns Nós Aleatórios Em um Grafo estruturado Você Teria um Grafo Como um mundo Pequeno Então por exemplo Aqui a gente tem Essas imagens A gente tem um látice Um grafo regular Então O amigo de um amigo É sempre um amigo Então você pode ver Que ele conecta sempre Com um amigo E amigo Do seu amigo Se você tivesse Que ver O diâmetro Ele seria De acordo Com o número De nós Proporcional Ao número De nós De acordo Com que a rede Cresce A distância Entre duas pessoas A maior distância Aumenta também Aqui a gente tem Um grafo aleatório Conexões aleatórias Dado uma certa Probabilidade Se você tem Um grafo Baixamente estruturado Com algumas Conexões aleatórias É fácil de ver Que você diminui O diâmetro da rede Por que? O que aqui Por exemplo Seria Um percurso Entre todo O perímetro Externo Dessa rede Você tem Shortcuts Você tem apalhos E esses apalhos São muito importantes Nessa questão Dos mundos pequenos Se você pensar O trabalho Do Milgram Lá Dos mundos pequenos Era isso que acontecia Você teve Algumas pessoas Que você queria enviar Que eles eram apalhos Para essas pessoas A pessoa destino No final E essa característica É muito importante Quando a gente está estudando As redes Continuando A rede livre De escala Que é o trabalho Do Barabás Um trabalho Bem famoso Que a distribuição De arestas Ela é bem enviesada Se você pensar Aqui a gente tem Uma Power law Que seria A lei da potência Em português Eu Eu Para mim tudo isso Soa bem estranho Em português Eu acabo falando em inglês Mas Muitas vezes Eu não sei como que falo Então me desculpe Qualquer coisa Aí por exemplo Aqui você tem Nesse eixo X Número de links E aqui Número de nós Com K links De acordo com que o número De links Vai aumentando O número de nós Vai reduzindo Vai reduzindo Isso seria Essa power law distribution Significa o que? Que a gente tem Um número de nós Com muitos links Então Você teria uma parcela Muito pequena Com Com muitos links E A maioria dos nós Concentrado nessa região Aqui Com número Médio de links Então essa Essas são as redes Livres de escala Elas seguem Seguem esse padrão Então a gente já viu Algumas coisas As redes não são aleatórias Elas tem essa característica De mundos pequenos E Mas por que? É o que a gente está Tentando entender Por que elas tem Esse comportamento? Por que isso é interessante? Então mais uma vez O trabalho do Barabás Ele surgiu essa hipótese Sobre o preferential Attachment Que Já Também era visto Na sociologia Alguma coisa parecida Que é o O rico fica rico E o pobre Fica pobre No sentido que Existe uma tendência A A conexões Com pessoas Que já tem Muitas conexões Então se entra Um novo nó na rede A probabilidade É que ele não vai se conectar Com esse cara Que tem uma conexão Ele vai se conectar Com o cara Que tiver mais conexões Em caso Esses Hubs Pode ser visto Um Hubs Então o que acontece Os nossos que tem Muitas conexões Com o crescimento da rede Recebem mais conexões Os nossos que tem poucas conexões Ficam estabilizados Então Esse é um modelo Que explica Por que A lei A lei Da potência Em rede livre de escalas Acontece Não seriamente Ele explica totalmente Mas esse é um modelo Que você verifica Em Redes sociais Em redes biológicas Então Esse é o princípio Que guia muito Dos trabalhos Em Network Science Aí eu vou falar um pouquinho De umas propriedades Por exemplo Redes livres de escala Elas são Robustas Para Ataques Aleatórios Fazer um ataque Por exemplo Como você tem A maioria dos nós Tem um número médio De conexões Você tem poucos Hubs Se você fazer um ataque Aleatório Provavelmente Você vai Atacar os nós Com poucas conexões Porque eles Fazem parte da maioria Então você vai Atacar ele aqui Atacar ele ali Atacar ele ali O que acontece Se você tira esses nós Da rede É fácil de ver Que elas não Não alterariam muito Essa topologia Pouca coisa aconteceria Então elas são muito Robustas Em ataques Aleatórios Então você tem Uma rede de servidores Se dado um número N de falhas Por mês Provavelmente Você vai ter As falhas Em servidores Não cruciais Só que claro Que o mundo Não é perfeito Elas são Muito Vulneráveis A Ataques Onde você Escolhe um alvo Então por exemplo Aqui Você tem um ataque Nesse hub Que é um nó Com muitas conexões É fácil de perceber Que toda essa parte Toda essa Essa parte do grafo Ele é desconectado Você perde Toda Toda a ligação Entre Entre Cada parte de nó Aqui É perdida Então o ataque aleatório Ele O ataque Com alvo Ele tem um efeito Muito destrutivo Em uma rede Em uma rede livre De escalas Agora É na verdade A gente está sempre Perdendo neurônios Assim Perdendo Conexões E tudo mais Mas no geral Não tem muito problema Só que o cérebro Também tem muita redundância É É Eu não sei dizer Como que seria Um Por exemplo Se acontece Se existem Alguns hubs No cérebro Que se forem atacados Comprometem O comportamento Do cérebro Totalmente Eu não sei como Eu imagino Que ele seria Muito redundante Talvez Nem o que tenha Não deve ser fácil Detectar Amaranhado De quatro Quadrilhões É Um quadrilhão De conexões Só que Existe um projeto Hoje Que Assim A gente Acho que a gente Conseguiu Mais ou menos Ter o mapeamento Das conexões De um cérebro De um verme Hoje Existe um projeto Que eu acho Que ele chama Conecta Não sei O objetivo do projeto É mapear O cérebro De mamíferos Para chegar Um dia Mapear o cérebro Humano Que seria Um cérebro Mais complexo E é legal Que tem os dados Eu Se for um trabalho Eu passei para o Celso Você consegue pegar Esses dados Que eles mapearam Já E Fazer consultas E verificar Mais ou menos Qual a estrutura Dessa Desse cérebro Então Existe um esforço Nisso Em tentar entender Qual que seriam As conexões Do cérebro Continuando Por exemplo Em redes sociais É muito bom Ser um Hub Ser uma pessoa Importante Uma pessoa Que Ele faz parte Da rede Ele é uma pessoa Que tem muitas conexões Cada vez mais Recebe muitas Conexões Só que Se você for pensar Na transmissões De doenças É Ou Vírus É É um pouco complicado Então dependendo Do que você estiver Compartilhando Os hubs Tem um Um papel Muito negativo É Aí agora Eu queria mostrar Para vocês Um Algumas Simulações São muito legais Do Netlogo Se vocês já viram Isso daqui É Eu já mostrei Para vocês Já Acho que eu já mostrei Então eu vou Vou mostrar aqui Por exemplo Explica o que é Netlogo Então O Netlogo Ele Eu não sei De Quem criou Mas ele é um projeto Que roda em cima de logo Logo Vocês conhecem? O André Sabe Saber explicar melhor O Netlogo É uma linguagem Que foi criada Originalmente No MIT Né Com o Seymour Parker E o objetivo Dela Vou falar Um próximo Para eu nem gravar O objetivo Dela É Educacional Então é uma Tataruguinha Esse triângulo Inclusive representa A Tataruguinha Do Louco Né E a criança Tem que dar instruções Para essa Tataruguinha Então você pode imaginar O Netlogo Você consegue fazer Múltipla Né Tataruguinha simultânea Simulando Eles usaram O O logo Para criar Uma plataforma Onde você rodasse Conseguisse criar modelos E simular eles Como eles fizeram isso Eu não sei Eu nunca Quis entender Mas Existem muitos modelos Tem Uma página Até que no final Posso passar para vocês Que tem De uma professora De Eu acho que é de Cornel Que tem Bastante simulações Por exemplo Aqui Eu vou fazer Uma simulação Não sei se está Difícil de ver Do modelo Do Preferential Attachments Aqui a gente tem A distribuição Dos graus Dos nós E Eu vou Simular Essa rede De encrescimento Então o que acontece O Preferential Attachments Estão chegando Nós novos E eles tendem Eles tem uma probabilidade Muito maior De conectarem A nós Com 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 o grau maior Já Então ele vai montando Eles são bem enviesados Então por exemplo No momento que a rede Vai crescendo Você vai vendo Que ele vai Obtendo o comportamento Que você vê Na rede de reais Você tem muitos nós Com um grau pequeno Aqui você vai de 1 a 31 E Praticamente Nenhum Nó Muitos poucos nós Com muitas conexões E você consegue ver Esses nós Tendo um papel Importante Na topologia da rede Por exemplo Se eu fizer um resize Dos nós De acordo com o grau deles Vocês vão ver Que tem Nós Alguns hubs Com muitas conexões Alguns que nem tanta E os outros bem pequenininhos Então Até que O Fagner Tinha falado Por exemplo Dos pássaros Esse tipo de coisa Acaba acontecendo Você tem Você modela O comportamento Individual E você vê que Esse comportamento Individual Gera A situação real É uma situação Análoga A situação real Então O preferente O Atatman Ele é considerado Por exemplo Existem estudos Que verificaram Que o preferente O Atatman Acontece em redes sociais Eles acontecem Por exemplo No Wikipedia Ele acontece Mas ele sozinho Não explica Como funciona Uma conexão Por exemplo Isso agora Já falando um pouco Mais do meu trabalho Se você Tem Como surgem As conexões Em redes sociais Por exemplo Você pode falar Que você tem Uma rede Onde você tem Hubs Aonde Tudo faz Pode ser Só vou abrir No outro modelo Aqui Onde você tem Onde você tem Onde você tem Aquele Que você tem Um Ok. Ok. Esse é gravado. Tá. Tem cor ali, ó. Cê pode ficar cor. É, eu não vou conseguir mexer bem com isso, mas eu acho que eu aprendo. Vou ver que lado é a pilha, hein? Sempre é o lado. Ó. Ih, cê não vai poder usar. A pilha é menor ainda, pense que era essa. Não, cê não vai poder usar. Nossa, é uma ... filha menor do que essa filha parecida? Bom, faço aqui. Eu tento falar. É uma maneira que quem esteja escutando. Eu lembrei agora, eu falei Cornell, mas a Universidade de Michigan. A professora de onde eu tirei esses modelos. Então, por exemplo, o referente fantástico me vai dizer existe a probabilidade muito grande de que esse cara se conecte a um hub, alguma coisa parecida. Mas, qual hub? Se eu quero ver, quais seriam as futuras conexões desse nó A? Pode ser vários nós. Mas um conceito que verificaram, por exemplo, no Facebook é que mais de 90% das conexões fecham triângulos. no sentido que você tende a conectar alguém que esteja a uma distância de dois duas arestas de você. Provavelmente essa conexão aqui aconteceria. Então, o preferente ou attachment, ele acontece. Mas não necessariamente ele explica sozinho o comportamento da rede. Se você quiser ver a níveis individuais, você precisa de outros modelos. mas como isso é uma palestra bem introdutória, eu estou me focando mais no preferente ou attachment. não, assim, as conexões surgem, independente de você ter ter a recomendação ou não. Então, ela surge. Porque ela surge, aí existem várias possibilidades. Por exemplo, você pode conhecer uma pessoa numa festa e criar uma conexão com essa pessoa. Essa pessoa não pode ter nenhum vínculo com a sua rede atual. Então, é um pouco difícil você prever o surgimento dessa aresta, sabe? Então, coisas que acontecem no mundo real influenciam como essa rede se comportará. Mas, no geral, algumas coisas acontecem. No mundo geral, acontece o quê? As pessoas vão seguir o Luciano Huck, sabe? Esse tipo de coisa vai acontecer. No Twitter, esse é um pouco mais fácil de perceber, né? O Twitter, ele tem uma natureza de geração de conteúdo, de rede de informação maior. Essas pessoas seguem mais geradores de conteúdo e tudo mais. Mas, ainda assim, as pessoas são orientadas a outras coisas. Então, a nível individual, você consegue ver que algumas pessoas são orientadas a criar conexões com amigos. Algumas pessoas são orientadas a criar conexões com pessoas famosas ou pessoas que eles admiram, pessoas que eles querem obter o conteúdo delas. Porque o Facebook, ele tem uma natureza muito grande disso de rede social, de amigos, né? Você tende a conectar com alguns amigos. Só que, eu sei, por exemplo, que, por exemplo, algum modelo do Facebook que ele usa uma abordagem similar ao PageRank para te dar uma sugestão. Talvez nisso ele considera nós novos, né? porque as pessoas têm atributos, né? Você tem lá seus atributos. Você tem onde você estudou, que tipo de coisa que você faz, aonde você vai. E as pessoas com que você tem conexão também têm atributos, né? Quando você começou sua conexão, o que você compartilha com elas. Então, você consegue usar essas informações para fazer um um PageRank enviesado, né? Por exemplo, no sentido de que ele vai pular. A gente vai fazer um PageRank onde quais seriam as pessoas mais prováveis de você ter uma conexão. Só que essas pessoas, elas não têm um ranqueamento apenas por suas características pessoais. O ranqueamento vai ser baseado nas condições com que elas têm mais similaridade com as outras pessoas que você criou conexões. Então, por exemplo, se você passou a sua história de vida no Facebook criando conexões com pessoas que entraram recentemente no Facebook que têm certas características e tudo mais, no momento que uma pessoa nova tem características similares, essa aresta aqui, dado um PageRank, é muito mais provável de acontecer e esse cara, no algoritmo deles, teria um um ranqueamento grande. Então, ele falaria, como esse cara tem um ranque grande, a probabilidade dessa aresta não ser grande. Então, ele teria similar a um PageRank, só que ele consideraria essas informações e toda a sua história de vida. Então, a sua história de vida diz com quem você conecta. Se ele sabe com quem você conecta, conecta, ele pode sugerir. O quê? É que assim, na verdade, é uma combinação dos dois, né? Por exemplo, o Preferential Attachment, ele é muito bom para descrever como funciona uma rede no geral. Eu sei que uma rede com tais números de nós e em tanto tempo ela vai ter mais ou menos essa cara, esse comportamento. Então, você consegue fazer uma simulação de uma rede usando esse modelo. agora que você quer ver a nível individual igual sugerir um amigo para você, ele não é o suficiente e ele talvez não seja o melhor porque ele vai precisar levar outras coisas em consideração. Aí, por exemplo, o Twitter, ele tem umas coisas de, por exemplo, o círculo de confiança, né? Então, se você tem pessoas que você segue que são hubs, eles fazem parte de um círculo de confiança, sabe? Então, é muito provável que você estabeleça conexão com alguém que esteja conectado com alguém desse círculo de confiança. Porque esses hubs dizem muito, né? Por exemplo, se você segue o Papa, provavelmente você tem alguma coisa relacionada à religião. Então, se outra pessoa segue o Papa, existe alguma similaridade. Então, homofilia, né? Que é esse tipo de coisa de você captar as pessoas que são mais similares a você e tender a se conectar as pessoas mais similares, isso acontece em rede. As pessoas viram isso. Existem outras coisas, que as pessoas seguem geradores de conteúdo. Então, existem vários comportamentos que acontecem dentro da rede. de acordo com o tempo que vai passando, a gente vai tendo resultados vendo qual combinação e tudo mais vai gerando a rede, uma rede social. Mas dá pra ver que vai ficando cada vez mais complexo, né? Você vai usando informações cada vez mais difíceis. Então, desafios cada vez maiores. Aqui eu vou mostrar um exemplo bem mais trivial, não leva muita coisa. Isso é um, você pode ver que é uma rede, um mundo pequeno, né? Aí é bem, bem trivial. Você tem um látice, né? Você tem uma rede regular aqui e você tem alguns atalhos. Você tem alguns atalhos que são dados pra uma probabilidade aqui bem pequena. Você tem alguns atalhos na rede. Então, a gente vai rodar aqui um modelo de contaminação, que é um modelo de contaminação onde a pessoa fica infectada e ela volta a ser suscetível a ser infectada de novo. Então, a pessoa, no início, ela é suscetível a uma doença, se infecta e depois está suscetível de novo. Como se fosse uma gripe, né? Uma gripe, você está saudável, pega gripe e depois está suscetível de novo pegar gripe. É diferente de algumas outras doenças que você adquire a doença, recupera e você nunca mais vai ficar infectado por essa doença, igual catapora. Aí você tem duas opções, ou você morre ou você se recupera e nunca mais pega a doença. Então, existem vários modelos. Esse é o SIS, o suscetível ou infectado suscetível. Então, eu vou reinfectar uma pessoa aqui, aí tem essas probabilidades, probabilidade de ser infectado e probabilidade de recuperação. Então, eu vou dar um spread aqui, ele contaminou. Agora, no próximo ciclo, esses nós vão ter alguma probabilidade de serem, de se recuperarem, ficarem sem a doença e tem uma outra probabilidade de ele contaminar os seus vizinhos. isso. Então, esse modelo parte da ideia de que você contamina com quem você tem conexão. Então, vou mais uma vez, aí um deles se recuperou, aí ele contaminou mais um, depois eles se recuperaram os dois. Então, com a mesma probabilidade de infecção e de recuperação, infecção não, de contaminação, eu vou aumentar esses shortcuts, os atalhos aqui da rede e eu vou contaminar um aqui e eu vou dar um spread. Ele não mudou quase nada, né? Então, eu vou dar mais uma vez e vou dar um spread. Você vê que nesse caso ele já gerou uma situação onde essa doença vai ficar presente na rede pra sempre, né? Ela nunca some. Agora, vamos ver que eu aumente a probabilidade de recuperação. Um pouquinho. Vamos aumentando. Acabou. Pode falar. de repente, eu vou te perguntar o seguinte, será que farmacêutica, né? O laboratório do remédio, para mexer com simulação, para poder eleixar, para colocar a injeção de determinada epidemia, né? Só que eu peço o tempo levar para curar, que a lhe se vê que é o fármaco e ao lhe se vê que você se vê o tempo com a epidemia novamente é difícil afirmar, mas eu não duvido, né? Porque se você tem um mundo que é orientado a lucro, o que te dá mais lucro? Isso, toda empresa grande tem analytics hoje, né? Todo mundo faz. Só o tratado isso, eu vou te cobrar o tempo. Esse é o problema. Qualquer que eu vejo não foco a ser mais mais. Mas tem muita empresa que agora vai ter uma de cobrança que você está falando. Não vou te cobrança do outro canto vai ter problema porque o cara vai tomar um remédio e vai ficar bom. Às vezes tem mais. Não é piado. Não, tem que ir muito alguém. É, é complicado, né? Por exemplo, até falando aqui um pouco mais da notária, por exemplo, quando sai um vírus, tem que saber o que é para essa coisa, tem um carro que é a primeira que coloca um sinal, um tipo e tal, um tipo e parece uma área que é uma área que bota o processo. É difícil. Uma coisa que é interessante nesse comportamento é verificar o que faz uma doença financeira ao longo do tempo. Está melhor que é uma espécie de equilíbrio. É. Então, por exemplo, assim, um resultado em rede, considerando redes livres de escala, porque acreditava que existia um threshold mínimo que você conseguiria combater a doença. No sentido que se essa doença é pouco, ela causa um... Ela é pouco contaminante? Já posso dizer assim? Conta... Pouco contagiosa. Contagiosa, isso. Pouco contagiosa. A probabilidade de ela se espalhar é menor. Né? Certo? Então, existem algumas medidas que você consegue fazer para que você reduza contágio e consiga erradicar a doença. Por exemplo, assim, a AIDS é uma doença muito pouco contagiosa. Ela é abaixo do threshold que se espalha. Mas por que que ela... Por que que... Por que que ela espalhou pelo mundo? Por que que ela nunca acabou? Sabe? Porque em rede livre de escala esse threshold é nulo. Não existe. Sabe? Qualquer doença mínimo contagiosa possível ela vai se espalhar. E que é outra história aí, né? Que a... A AIDS é uma... Os sintomas demoram muito de aparecer, né? É. Então, o ebola, por exemplo, que é mais contagioso ele aparece rapidinho e marca rápido. Então, é mais difícil trabalhar. Porque você... Se você... O que aconteceu? Isso aconteceu, né? Com a AIDS. A AIDS, ela... Ela tem uma história se você pegar o início das pessoas do monitoramento eles vão vendo as pessoas que vão tendo e no momento que eles percebem que a AIDS chegou em linhas aéreas pegou algumas pessoas que tinham relacionamentos com muitas outras pessoas perdeu o controle. É bem marcado o momento que a AIDS perdeu o controle. Porque esses hubs têm um papel fundamental na rede. Essas pessoas que têm muitas conexões. No caso, conexões sexuais. Mas eles têm um papel fundamental. Por exemplo, se eu tivesse um... Uma rede... Assim... Ela é só... Aqui no caso, a questão dos hubs não fica tão clara. Mas eu... Nesse modelo de simulação só de ser um mundo pequeno, né? Você já consegue espalhar bastante. Mas um... Ver um modelo em uma rede mais real seria mais interessante. Mas eu não vou conseguir mostrar. Então, se eu colocar um spread aqui, né? Você vê que é um comportamento bem diferente, né? Bem mais localizado. Ela é um pouco mais fácil de você controlar, né? Se você atacasse os pontos onde ela iniciou, ou começando de novo... É... Opa. Você vê que ela vai crescendo de uma maneira bem... É... Por isso, existiu muito esforço com a bola de fechar a doença em uma região, né? Se ela não se espalha? Na verdade, existem esforços, né? Um trabalho... Talvez o trabalho mais citado em contaminação é do Alessandro Spignan. E ele, a pessoa, ficou responsável por estudar o ebola e hidratar o ebola. Então, as pessoas de Network Science foram pra esse lado, sabe? E foram usadas. Então, existe um reconhecimento que realmente você necessita deles pra... pra entender a contaminação. Então, eu vou abrir mais um modelo. Então, esse foi um modelo de... mais no sentido de contaminação de doenças. agora, se a gente for fazer, por exemplo, o que acontece mais em redes sociais, de você ter... opiniões, né? Vamos dizer que você tem uma... uma eleição e você tem o partido vermelho e o partido azul. Não vou dizer nenhuma analogia aqui, é uma situação real, mas... é uma coincidência. Então, se eu selecionar, por exemplo, alguns nós azuis aqui, e uns vermelhos, eu... se eu fizer um... um contágio análogo a um contágio de doença, simples, no sentido que você se contagia se você entra em contato, você tem uma certa probabilidade de ser contagiado com essa doença. A verdade, uma doença é um... é algum comportamento, né? simplesmente por estar em contato com uma pessoa só. Então, ele gerou essa curva, né? Bem... Eu tinha mais nós azuis, mais centrais de início, né? Os nós vermelhos ali. Então, o número de nós azuis foi bem maior que os nós vermelhos. Isso é um contágio simples, né? Só que o que acontece, no geral, em ciências sociais? Com comportamentos, com ideologia, moda. Os contágios não são simples, né? No sentido que você não entra em contato com uma pessoa e fica lá e muda a sua posição ideológica. Normalmente, o que acontece? Você tem os seus grupos, né? E você... A probabilidade de você adotar um certo comportamento, uma certa ideologia, é proporcional ao número de pessoas que você está conectado que tem essa ideologia. Então, por exemplo, nesse modelo, eu acho que ele considera assim, você precisa de pelo menos duas pessoas para trocar a sua posição, né? Você vai virar vermelho e vai virar azul. E... É um modelo bem simples, né? Só que ele já consegue te dar umas situações reais. Então, eu vou limpar as opiniões, vou selecionar uns vermelhos aqui e vou selecionar, por exemplo, um azul e eu vou dar um... um contágio. Aí você vê que ele estabilizou, né? Porque eu não consigo ter números suficientes de pessoas para passar para esses lados, né? E o azul aqui não conseguiu contaminar ninguém. Porque ele sozinho não fala nada. Então, ele nunca vai conseguir espalhar suas ideias. Mas vamos tentar selecionar... Ai, selecionei vermelho de novo. É que agora ele já não está conectado a ninguém, então acho que não vai funcionar. Mas, por exemplo, se eu selecionar o vermelho aqui, você vai ver que... Foi azul e vermelho. Bom, foi azul e vermelho. Aí, ele conseguiu espalhar, né? Então... Vamos fazer mais uma decente, né? Porque eu baguncei tudo aqui a simulação. Vou dar uma ajeitada. Então, eu vou selecionar os vermelhos e dois... Ai, caramba! Aqui, e agora... Você viu que o vermelho ele espalhou só no comecinho ali. Numa posição mais central, eu selecionei o azul, né? É difícil de ver porque tem muitos nós, então não dá para garantir que ele vai funcionar. Mas, funcionou em grande parte, né? E o azul conseguiu se espalhar muito mais porque ele estava em posição centrais. Então, eles provavelmente atingiram muito mais conexões e espalharam mais para a rede. Mas aqui a gente tem alguns gargalos, né? O edifício não consegue passar a sua opinião. Então, o modelo de contágio complexo, ele foi verificado, ele acontece em redes sociais reais. as pessoas tendem a trocar as suas opiniões apenas quando tem um reenforço grande, né? Pode falar. se você não conseguir ou o Alessio, o Alessio, o Alessio, o Alessio, o Alessio, analisando esse complexo também, ele usa nas palestras dele esse mesmo tipo de que ele procurou, né? Pedindo a influência de uma pessoa que não quer publicar e outra que é democrata. E uma terceira pessoa que tem contato com essas duas pessoas não quer que a possibilidade mas a probabilidade ela votar em um determinado partido. Eles fizeram um escudo agora é o de vote. Vote? É, isso é interessante, né? Porque você vê que a influência da pessoa ela seria dada pelo número de pessoas que ela conseguiria converter, né? É uma medida legal de depois se você quiser passar pra mim Ah, legal. Esse é um modelo que que é bem similar esse exemplo aqui que você tem duas comunidades e você tem posições opiniões azuis e vermelhas e com o passar de ciclos, né? De tempo as pessoas tendem a mudar sua opinião de acordo com a maioria da a opinião que seja maioritária na na sua vizinhança, né? Então as pessoas com que ela está conectada vão ter uma opinião a opinião que for da maioria ela seria adotada. Então você vai ver que em alguns ciclos as pessoas vão trocando sua opinião vai trocando e poucas vezes vai acontecer isso que aconteceu agora que todo mundo ele todo mundo tem a mesma opinião azul mas o que gerava acontecer é difícil de não consigo trocar porque as opiniões são dadas de acordo com a com a sua comunidade, né? então no momento que uma comunidade fecha ela vocês vão ver que ela já ela não muda mais, né? porque você adota a opinião da sua comunidade então por exemplo se esse grafo não tivesse uma comunidade ele fosse um grafo aleatório então você vai ver que o procedimento nas conexões está é um pouco diferente existe uma variabilidade maior de opiniões e no geral eles convergem para uma uma situação similar e um número de tempos muito maior esse caso foi 29, né? no outro tem de voltar você vai ver que vai ser uma um tempo muito é, nesse caso parecido 23 e e a curva foi um pouco diferente mas teria uma tendência talvez ao lado ficar toda azul ou se fosse esterilizado no geral os testes que eu tinha feito antes eles eles tendiam a ficar mais divididos com essa linha como está isso aí mas é probabilístico então é eu acho que vai acontecer que estão lá no caso o outro é que eu acho que aconteceu é, aconteceu agora opa é, acho que agora vai ficar assim azul e vermelho não mexe mais aí seriam duas comunidades altamente conectadas com posições diferentes e dificilmente elas vão mudar sua opinião já que elas são conectadas então esses modelinhos são legais para entender algumas coisas se dá para explicar nas duas semanas da sociedade o nosso da atriz de cada cultura de cada cultura de cada mundo é existe uma coisa um pouco interessante essa já é um pouco mais relacionada à minha pesquisa que é intrínseca porque o que seria o movimento dos povos como as pessoas uma sociedade muda então não é simplesmente as pessoas tem uma opinião elas adotam como esse modelo simples existe alguma coisa acontecendo com essa rede fazendo com que as pessoas tenham opiniões diferentes e essas opiniões vão mudando essas comunidades então por exemplo em algum momento de tempos atrás as pessoas começaram a perceber que a estrutura monárquica não funcionava muito bem e isso começou a espalhar espalhar chegou o iluminismo até que teve um momento que teve a revolução francesa teve a a independência dos Estados Unidos então existe alguma coisa acontecendo que vai mudando essa estrutura da rede então você tinha um grupo hegemônico muito pequeno que controlava mas uma época o controle dele já não era mais necessário no momento que ele não era mais necessário ele foi trocado e é isso que a gente está vivendo hoje o que seria o futuro da nossa sociedade o comportamento da nossa sociedade individual poderia dizer que a gente conseguisse mapear então eu mostrei uns modelinhos aí só para voltando aqui já no final da apresentação então a análise de redes complexas no geral ela estuda algumas coisas em totalmente opostos em escalas diferentes por exemplo você tem a resiliência isso é muito importante na internet você quer que a rede se mantenha por muito tempo contágio você estuda a distribuição de graus de vértices você estuda a influência do mesmo jeito que você falou difusão de informação a evolução da rede qual seria o estado da rede no tempo futuro qual o papel das opiniões da difusão da informação no estado da rede no tempo futuro então existem várias perguntas e existem muitos lados a serem atacados então é uma área que tem muito interesse hoje em dia e é por isso é um muito visado então aqui só falando de um impacto o trabalho de um comódio sobre mundos pequenos ele foi o artigo mais citado da nature em 1998 e um dos artigos dos dez artigos mais citados em física na década depois da sua publicação o artigo de barabase do albert sobre comportamento emergente foi o artigo mais citado da science em 99 e é um dos artigos mais considerados mais importantes na década da física na área da física o artigo do do Alexis Spinani e pastor Satoras ele foi também um dos artigos mais citados e foi é o artigo eu acho que mais citado na área de comportamento de epidemias e o artigo de Nilma também um artigo mais citado de 2002 aí fui voltando ainda falando porque as redes são importantes além do impacto e como são citados e como na ciência tem umas perguntas aqui que até peguei de um trabalho do barabase e é legal de verificar se você quer entender o comportamento de doenças você conseguiria fazer isso sem redes alguém consegue pensar no jeito de entender o comportamento de compartilhamento de doenças sem estudar as redes por onde essa doença trafega é difícil né se você também vai entender a internet você vai entender sem entender a topologia por exemplo o PageRank ele é baseado nisso ele é baseado na topologia da rede para ranquear os os nós de isso a 98 né então a topologia da rede tem uma informação muito grande mais um a última né se você quer entender doenças humanas você não entende o diagrama da célula como ela funciona como essa comunicação interna é muito difícil fazer isso sem entender como ela está configurada e algumas referências que eu usei se vocês quiserem os simuladores e os modelos ele tem nessa página aqui NetLearn né no final a penúltima e tem se quiser também algum algum das páginas que eu falei por exemplo a página sobre dá pra colocar nos sites aí se alguém quiser pegar depois também acho que não tem problema espero que vocês tenham gostado se você tiver alguma pergunta falar alguma coisa mais específica sobre esse trabalho se tiver interesse isso aí cara hoje isso está muito mais misturado se os modelos são de computação ou os modelos são de outras áreas sociologia e tudo mais a minha opinião é que existe uma tendência a essas coisas ficarem cada vez menos restritas a uma área por exemplo muitos dos trabalhos iniciais do início de 1960 50 1930 que exploravam redes sociais foram feitos por parte do pessoal de sociologia os trabalhos do início do advento de network science do barabase foram feitos pelo pessoal da física porque você já tinha dados conseguia fazer simulações e tudo mais e ao mesmo tempo começou a entrar pessoas mais da computação por quê? por exemplo o trabalho de link prediction já era feito de uma maneira análoga com bancos relacionais as pessoas já tentavam descobrir isso então a minha opinião é de que cada vez mais isso não vai ficar restrito por exemplo um dos grandes trabalhos de gente que estuda a evolução dos direitos sociais e estão entrando no nível mais individual são pessoas da computação junto com pessoas de sociologia então eu acho que a separação não é boa e não é produtiva e no geral os grandes centros estão percebendo isso então eu fui eu vi um workshop do Barabase falando no Rio e perguntaram para ele o que ele consideraria por que você chama redes complexas e ele falou que chamava redes complexas simplesmente porque ficava bonito porque você lembra que falava melhor porque você fala redes pode até achar que é uma rede rede simplesmente de comunicação e na verdade o complexo veio porque é um nome emprestado de sistemas complexos e os sistemas complexos o que ele define que existe um comportamento entre entre pequenas partes que são que tem comportamento teoricamente simples só que gera um comportamento emergente que é difícil de entender aí se você quer considerar que uma rede de uma família é uma rede complexa qual seria o comportamento que seria difícil de entender nessa família é é a as redes que já estavam foram reproduzidas anteriormente para outros para ser passados seria uma uma recorrência de comportamento mas em que ponto isso se estende em outras famílias né porque talvez isso ficasse mais fácil de ser compreendido se você tivesse se um então mas aí o que ocorre no seguinte geralmente primeiro tem que ver o que é a extensão se você chama família né é qual a extensão da família a nossa familiar porque por exemplo tem um trabalho do pessoal da USP que eles analisaram uma rede de uma rede tribal brasileira composta de 300 membros é uma família isso pode ser uma família só que o número de conexões entre essas 300 pessoas era muito grande era um praticamente completo aí isso é um exemplo que uma família você pode ter algo difícil de entender é um desafio em big data porque você tem um número de conexões gigante não por causa do número de pessoas mas por causa do número de conexões é porque o ponto que você viu é um processo que você vê e ela é no canal de algo que é relato também que geralmente quando como eu vejo que eles o nosso se falar ou como é que eu tenho eu tenho que eu tenho que você me acelhar justamente os mesmos comportamentos que emergem em explorados também emergem do outro e inconscientemente essa indicação em algum momento surge, mas os comportamentos já eram víciosos entre os dois lados. Entendi. Agora, quanto disso é específico? A um mesmo grupo e quanto disso é um comportamento de sociedade. Porque, às vezes, um comportamento que acontece na família é um reflexo do que está acontecendo na sociedade no geral. Sim, sim, mas a família está contida dentro da sociedade. A sociedade não necessariamente está contida dentro da família. Então... É difícil você ver a proveniência do que está acontecendo. Mas é algo bem específico. Eu não entro nisso porque... Não é o que eu estudo. Talvez você saiba dizer melhor a respeito dessa... Não, sim, sim. Mas, por exemplo... Igual o exemplo de você estar no Facebook e alguém de fora que você conheceu em uma festa se conectou. Essa informação não está contida dentro do Facebook. Está contida num mundo externo. É difícil você usar o Facebook para prever que você vai se conectar com uma pessoa fora do Facebook em um lugar totalmente diferente. Uma pessoa que não tem conexão com nenhuma pessoa que você tem conexão no Facebook. O comportamento familiar, o comportamento individual, ele é um resultado de uma construção individual na sociedade que ela está. Então, é difícil você separar se essa... A situação da família é simplesmente uma situação da família ou é um resultado dessa construção de sociedade. E isso eu acho muito difícil de separar. Mas... É que eu não sei, né? Eu nunca estudei essa parte. Mas está relacionado. Tem mais alguma... A partir de quando você pode falar que realmente é um comportamento emergente? É, sim. Parece que quando você fala de esse contexto você fala de comportamento emergente você está falando normalmente numa escala B. Mas a partir de que ponto você pode falar que nessa escala é um comportamento emergente? É, é uma pergunta... É uma pergunta boa. Eu acho que você pode ter... Você pode considerar que você tem um comportamento emergente no momento que você tem uma certa reconfiguração. No sentido que você não tem uma... Simplesmente um resultado da soma das partes, né? Então, você tem um resultado muito maior. Então, por exemplo, no caso dos pássaros você tem comportamento simples, né? E você conseguiria falar talvez modelando com autômatos que esse comportamento daria uma linha reta. Esse comportamento não seria um comportamento emergente porque ele é um resultado simples e trivial das partes. Agora, se o comportamento ele é um comportamento complexo no sentido que você não consegue analisar ele facilmente que ele não é simplesmente uma soma das partes mas é uma maneira que essas partes se conectam e geram esse resultado independente da escala ele pode se chamar de comportamento emergente. Porque, por exemplo se você pegar... Quando você tem análise de movimentos sociais você tem um momento onde esses movimentos sociais estão estão em uma escala de tempo, né? Eles estão sendo discutidos em algum momento e tudo mais e tem algum momento que essa discussão ela chega a percolar, né? Ela adquire outra forma e muitas pessoas entram nesse movimento social. Por que isso seria um comportamento emergente? Por exemplo e não simplesmente uma soma da parte. Porque existe talvez algum... algum... algum comportamento alguma... alguma... é, não é mudança é uma... eu vou sujar a palavra um procedimento de funcionamento da rede que é difícil de compreender ele não é ele não é simplesmente a soma disso daqui, né? que fez com que muitas pessoas aderissem nesse... nesse movimento social. Por que? Essa é a dificuldade, né? Mas ele acontece. Então, acho que ele é independente de escala só que ele não é um resultado de uma... de uma soma, né? ele não... eu faria uma analogia dos Beatles, né? Ele não é uma soma da capacidade de cada músico ele é muito maior que isso. Talvez existe uma definição melhor. mas depende do que você está procurando, né? É... Pode ser, pode ser. Na verdade, ele já tem esse resultado só que ele não é observável, né? Sim. Não é fácil se caracterizar de uma forma muito determinística que a partir do ponto é a gente para disputar? Eu vou... Eu acho que é esse o ponto. Se você consegue observar o comportamento e você não consegue descrever ele pela soma das partes Então, ele é um comportamento emergente. Poderia se colocar tudo que a gente é alterado, né? Ó, tem uma definição da filosofia lá lá tanto, eu acho que eles dizem que eu eu gosto muito que eles dizem que eu mostrei aqui na sala, né? É... Você alcança o comportamento que você vê cada parte ela não é... não pode ser reduzida, né? Você pode pegar um pastor e não pode ser reduzida, né? Mas também quando você junta as partes isso vai gerar alguma coisa que essa alguma coisa também não pode ser reduzida. Você não pode pegar o comportamento do outro e reduzir a uma das partes, né? Então, digamos que você... Esse é o lance de pastor ele é mais complexo. Como é que ele dizia um obstáculo, por exemplo, né? Então, eles diziam, né? Então, você analisando essas regras simples você jamais vai explicar isso. Você não consegue reduzir ao fato. Só quando as coisas interagem é que você gera um novo comportamento. Então, ele dizia uma certa forma é novo a partir da interação das partes. Isso é distante de entender. É, porque ele é um resultado das interações, né? Então... E talvez para ele ser observável ele necessite de algumas interações, né? Por exemplo, as pessoas estudam... Tem gente que estuda aprendendo comportamento emergente em célula para ataque a câncer, né? Então, se você consegue ter algum número de interações entre células que você consiga atacar as células alvo esse comportamento emergente é desejado. Só que como se gera esse comportamento é um desafio, né? Então... Por quê? Talvez exija um mínimo de interações. E quais seriam as interações? Eu acho que essa definição de redução é boa, né? Se você não consegue reduzir as partes, né? Não é simplesmente uma integral, sabe? um relógio não é um comportamento emergente. Você consegue pegar o comportamento relógio e reduzir a alteração que eu por exemplo faz que ele não é perfeitamente previsível. um comportamento é um comportamento que eu tenho um comportamento aí que eu tenho que eu tenho a alteração das eleições é sobre quando eu tenho um comportamento de pessoa que eu tenho um comportamento com o país e aí que as comunicações é normal mas quatro vidas e comunicações está por exemplo aí que quando você tem um comportamento de pessoa talvez você esteja confundindo o conceito de emergente com o conceito de percolar o conceito de percolar é o que ele falou é um ponto em diante o negócio explora é que percolar é um comportamento emergente mas não seriamente um comportamento emergente é resultado de uma percolação percolação percolation aquele comportamento que ele está mostrando ali até antes do ponto dele estourar ele também pode ser considerado emergente porque aquelas pessoas que ficam interagindo ali tudo bem ela não se dá nem um contexto mas tem algum comportamento pode ter algum comportamento emergente é depende do que você está procurando só que esse é muito mais observável e porque ele acontece por exemplo você tem influência do mundo externo você tem várias coisas acontecendo porque por exemplo aconteceram os movimentos ocupar Wall Street ou 15M na Espanha ou os movimentos brasileiros de um dia para o outro eles não são o resultado de um dia para o outro eles são toda uma construção e isso pode ser visto como comportamento emergente às vezes até antes de percolar vocês conseguem escrever até como uma manutenção de uma doença porque esse caro se revolta mas eles continuam ali é que isso já seja comportamento emergente isso aqui já seja o resultado igual por exemplo o cérebro a gente fala que é um comportamento emergente a nossa inteligência a nossa capacidade de pensamento e tudo mais raciocínio só que o cérebro ele é um comportamento emergente de neurônios e o cérebro veio de onde? ele veio do nosso início da nossa vida a nossa formação ela é resultado das alterações do nosso genoma que é um comportamento que pode ser um comportamento emergente de muitos anos atrás e dado a evolução e tudo mais então você tem comportamentos que geram comportamentos o nosso cérebro gera raciocínio gera pensamento que vai gerar o nosso comportamento individual que ele rege o nosso comportamento na sociedade que tem outros comportamentos emergentes então é sempre dependendo do que você está procurando então a gente é 3 minutos eu acho que agora fica um bom tempo valeu peraí eu quero eu quero ah é mas ele não pergunta esse é esse é um comportamento esse é um comportamento emergente eu perdi uma graça entre assim eu quero eu quero